Nós temos hoje, estamos vivendo hoje no estado do Rio um momento muito favorável ao nosso estado. Temos um governador altamente competente, temos uma assembleia legislativa sempre disposta a lutar pelas melhorias do interior do estado. Está aqui o futuro senador Jorge Pisciani, uma pessoa que já provou a sua competência na presidência da LERJ, na Assembleia Legislativa do Estado, e com certeza será de vital importância para o estado do Rio a sua presença no Senado Federal.